O reservatório que estava no Parque do Som armazenava 20 mil litros de água. Foi retirado daqui na semana passada. Estava obsoleto já desde 2018. Quando nós mudamos a forma de distribuição aqui para o Parque do Som e para o La Salle, está sendo reaproveitado numa nova captação que está sendo feita, na verdade, uma readequação na captação de Vitorino. Então ele foi retirado essa semana que passou daqui e foi implantado lá. Lá nós estamos fazendo uma nova captação, ampliando também a captação de água para melhorar o sistema de Vitorino. A estrutura que ficou deve ser em breve desativada. O reservatório que estava aqui, no Parque do Som, funcionava assim. Distribuí em marcha, ainda é distribuição em marcha, só que tinha esse reservatório de ponta, que nós bombeávamos lá debaixo e uma linha de telefone que fazia ser liga e desliga. Então eu enchia o reservatório, ele era uma reservação, então quando desligava, ele baixava um pouco o que tinha de reservação e ligava a bomba novamente. Hoje o bombeamento é diferenciado, ele é com inversor de frequência e com sensor de pressão, então ele mantém uma pressão, aproximadamente 60 MCA hoje na Rua Bispo Dom Carlos, que é onde nós temos o reservatório de 400 cúbicos, que mantém toda essa região do La Salle e do Parque do Som. E com isso, na última ligação aqui do Parque do Som, a ligação mais alta que nós temos na região, vai ficar em torno de 10 a 15 MCA. Então ele fica regulando isso aí dia e noite, ele nunca abaixa essa pressão. O abastecimento destes bairros depende do reservatório que está localizado no bairro La Salle. Toda a readequação é uma forma de melhorar e aumentar a distribuição de água. Então você não tem mais o reservatório de ponto, não tem aqui de ponto que ele liga e desliga, que acaba fazendo rompimento de rede, ocasionando rompimento de rede, e com o inversor de frequência ele é mais estável a distribuição de água. E nestas mudanças entra o reservatório da comunidade de Nova Espeiro, São Roque do Chopin, que vai para Bom Sucesso do Sul. Ele já está obsoleto há algum tempo, faz mais de três anos. Do Bom Retiro está sendo levado para a captação de Bom Sucesso. É outra captação que nós estamos reformando, ampliando a captação de Bom Sucesso do Sul. Nós estamos deixando as minas como reserva e vamos tratar mais água do Ribeirão. Então é uma captação que nós, quinta-feira, começamos a reforma e esse reservatório está indo para lá, para essa função. Mais de um milhão de reais em investimentos para a captação de água bruta em Vitorino e Bom Sucesso do Sul. Em Vitorino ela é de 100 mil reais, a que está sendo feita agora em Bom Sucesso também é de 100 mil, e daí tem mais uma reforma por completo em Bom Sucesso que ela vai girar em torno de um milhão de reais. Investimentos para aumentar a capacidade para armazenar e a distribuição. Mas o pedido para a população é economizar água. A seca continua, infelizmente não temos chuvas que são consideráveis, que aumentem a vazão de rios. O nosso rio Pato Branco, ele continua com 48 centímetros, porém a vazão dele é reduzida. Não existe ainda nenhuma possibilidade de rodízio ou de racionamento, mas a gente pede que a população colabore. Economize água, que você economizando vai acabar ajudando seus vizinhos e a gente não tem que chegar em uma forma de rodízio. Que é prejudicial a todo mundo. Evitar de lavar a calçada, que geralmente se lava a calçada com a mangueira, varrendo a calçada em si. Também quando for lavar o carro, utilizar um balde, demorar menos no banho. Então é uma forma de todo mundo se ajudar hoje para que a gente passe todos juntos sem um prejuízo maior.